Candidato, uma outra pauta que já está rolando no Congresso, que é muito importante, são as ações do governo federal e também do legislativo para o período pós-pandemia. Nesse período ainda da pandemia, mas principalmente no pós-pandemia, para recuperar a economia e também salvar milhares de famílias que foram atingidas por essa crise, que voltaram para a miserabilidade. Quais são as ações, qual a ação que o senhor acredita que deve ser o foco do governo federal e a parcela de contribuição do Congresso? Muito obrigado, Ayrton, por essa pergunta. O auxílio emergencial, eu defendo que ele seja provocado mais um tempo. Por que isso? Eu vou botar favoravelmente o auxílio emergencial. Sabe por quê? O auxílio emergencial, ele irriga a economia daquele bairro, aquela merceria pequena, aquele salão, aquele cidadão que é encanador ali, aquelas redes de supermercado que estão nos bairros. Isto faz a roda da economia girar. Eu sei disso em razão do pró-família, estudamos isso, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às enemias, as assistentes sociais, precisamos disso. E nós temos no Brasil 13 milhões de desempregados. Nós precisamos gerar emprego. De que maneira isso? O presidente Bolsonaro determinou ao Tesouro Nacional que liberasse dinheiro para as instituições financeiras para fazer microcréditos, emprestar dinheiro para que tenhamos dinheiro, o cidadão contrata mais um, compra cimento para reformar a casa e aí vai indo. Isso é muito importante. Agora, as instituições financeiras, elas não liberaram esse dinheiro com a velocidade devida. É muito burocrático. Cabe a um senador fiscalizar isso. Veja que eu estou reconhecendo o trabalho que foi feito pelo presidente Bolsonaro aqui. Algumas pautas dele eu não defendo. É o caso da redução das taxas do etanol americano. Eu sou contra a redução da taxa do etanol americano. Eu defendo o etanol nacional. Por isso, como senador, eu vou votar, isso e o Senado que vota, para a redução dessa taxa, desculpe, o aumento da taxa da importação do etanol americano. Isso é muito importante para Mato Grosso. Porque o etanol é sustentável ambientalmente, economicamente é mais viável, aumenta o número de etanol, o volume, a quantidade de etanol na gasolina, não compromete o meio ambiente, precisamos preservar o meio ambiente. A ideia é essa. Esses temas votarei no Senado. Tenho certeza. Acredito que, se for pela vontade de Deus e do povo de Mato Grosso, serei senador. Em 2018, ainda em plena campanha, o senhor falou que apoiaria o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, caso esse cenário fosse com o Fernando Haddad. Entre o Fernando Haddad e o Bolsonaro, o senhor apoiaria ele. Só que aí, depois, foi eleito, o senhor não foi eleito, e agora, no período da pandemia, o senhor chegou a criticar, sem citar o nome, mas indiretamente, algumas falas dos posicionamentos do presidente, como quando ele considerou a Covid-19 como uma gripezinha. Qual que é a avaliação que o senhor faz da gestão Bolsonaro e qual que vai ser a postura do senhor no Senado, no eventual mandato, em relação ao governo federal? Obrigado, viu, Ayrton, por essa pergunta. Na eleição de 2018, meu partido tinha candidato, eu votei no Alckmin, tem que reconhecer absolutamente isso. E eu perdi a eleição, foi cuidar da minha vida como governador, administrar o Estado de Mato Grosso. Na pandemia, dois pontos eu não concordei e eu quero aqui ressaltar que eu não mudei de opinião. Para mim, só quem pode receitar remédio é médico. Porque eu acredito na ciência. Eu não sou médico, eu não posso ficar receitando remédio. É esse ponto aqui. Segundo ponto, eu entendo que a pandemia seja grave, eu tenho certeza que o presidente também entende isso, mas 150 mil brasileiros morreram. O que aqui faltou, depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, com a melhor coordenação entre a União, os Estados e os municípios. Coordenação. Eu fui governador, sei a dificuldade que é, não estou falando como engenheiro de obra pronta. Não é isso? É fácil você criticar quando você não está sentado na cadeira. Mas jogo é jogo, treino é treino. Veja a questão do VLT aqui em Mato Grosso. Eu não consegui terminar, mas agora já tem dois anos de governo também, ninguém terminou. Então, eu defendo que o seu médico possa receitar. Eu acredito na ciência, acredito que os profissionais da saúde, eu defendo que sejam eles, não o político, né, o presidente, o governador, pelo caso, que defina o que deve ser feito nesse momento de grave crise sanitária. Aliás, eu quero falar para os profissionais da saúde, para os médicos, eu acredito na necessidade, defendo a necessidade, de que sejam feitas provas para aqueles que formam no exterior. É lógico que nós podemos burocratizar isso, mas precisa ser prova, precisa ter uma revalida. Eles mesmo que estão no exterior querem isso. Não querem a demora na realização dessas provas, desses exames. É o que ocorre com o brasileiro quando vai estudar fora. Para os profissionais, para os profissionais da enfermagem, técnicos enfermais, enfermeiros, eu defendo as 30 horas. Defendo as 30 horas, já defendi como senador e vou voltar a defender como senador. Você que é fisioterapeuta, preciso do seu voto, do seu apoio. Porque eu apoio o projeto que o doutor Leonardo apresentou, no sentido de que os fisioterapeutas sejam imprescindíveis, sejam necessários nas unidades de tratamento intensivo. Candidato, dentro do seu partido Solidariedade, alguns prefeitos deixaram de te apoiar. O caso do Zé do Pátio, que recentemente declarou apoio a Carlos Favar. Como o senhor sente essa situação? Vê que é uma traição dentro do partido? Não, não. Aliás, o Paulinho, que é o presidente do partido, me ligou, disse que não foi bem assim, mas se o Zé Carlos do Pátio está apoiando outro candidato, vai sofrer as consequências partidárias. Agora eu fico pensando, o Zé Carlos do Pátio, ele sempre foi um prefeito, um político, um deputado que defendeu o servidor público. E como fica os eleitores dele, que são servidores públicos, porque agora ele é apoiando o candidato, que é contra a estabilidade? Ele vai ter problema lá. O Zé Carlos do Pátio sempre foi um candidato que defendeu pautas sociais. Como que ele fica lá em Vondonópolis, apoiando o candidato dos riquinhos? O Zé Carlos do Pátio sempre foi um candidato que defendeu a Unemate, aliás, ele é professor da Unemate. Como ele ficará lá em Vondonópolis, porque eu que levei a Unemate para a Vondonópolis, e o Carlos Favar, o candidato dele, é contra, né? Como ele ficará lá em Vondonópolis? Aí ele vai ter um problema lá, porque os meus eleitores são os mesmos eleitores que eu levei a Unemate para Vondonópolis, quando ninguém queria levar. Inclusive, o nosso governador foi contra. Eu levei a Unemate. Aliás, lá em Vondonópolis, nós levamos o ganha-tempo. O córrego do canivete foi eu que fiz. A ponte da W11 está quase pronta. Eu que fiz. A rodovia do Peixe, eu que pavimentei. Eu levei a caravana da transformação para a região sul. 30 UTIs em Vondonópolis. Agora, é só perguntar o que o candidato, que em tese ele está defendendo o voto, negou para Vondonópolis. O cidadão sabe diferenciar. Ele vai perder voto daqueles que é a história dele como político. Eu não mudei. Se ele mudou, a questão é o problema dele com os eleitores dele. Candidato, eu tenho uma... Existe, e eu tenho amigos em Vondonópolis, por exemplo, o Baldo, que é vice do Zé Carlos do Pátio, é candidato a prefeito, é meu amigo. O Luizão da Ferragem é meu amigo. O Tiago é meu amigo. Eu tenho voto lá, pode ficar tranquilo. Candidato, gente. O Zé Carlos do Pátio vai perder voto, que vai apoiando o candidato, que é contra a estabilidade, é contra o Nemate, não é isso? É o candidato dos milionários, que o Zé Carlos do Pátio nunca teve com esses milionários lá. Vai perder voto. Eu quero pedir o seu voto, o seu apoio. Meu nome é Pedro Taques, meu número é 777. Compare outros candidatos. E compare por que não querem que eu seja candidato. O que eu fiz de errado? Recebi uma multa de 50 mil e tirei da escuridão 70 mil pessoas. Eu não me arrependo disso. Não fiz nada de errado. Meu nome é Pedro Taques, meu número é 777. Aí, parabéns pelo seu trabalho. Andressa, parabéns pelo seu trabalho. Eu defendo a internet livre. Eu sou contra limitações na internet. Você só pode fazer na internet o que você pode fazer na vida real. Acabéns pelo trabalho. Obrigado, candidato. Boa sorte aí na campanha. Obrigada. 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 Obrigada.